RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está começando o RBV Agro deste sábado, dia nove de janeiro. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Murilo. Uma boa tarde especial para toda a nossa grande audiência no rádio e na internet. É isso mesmo, um abraço pra quem nos ouve pela rádio Barriga Verde de Capinzal, pela rádio Tangará, os amigos da Caçã Jureira e Caçador e das rádios Vitória e Videira. Acesse também o YouTube e o Facebook, assista o RBV Agro em vídeo e, claro, participe mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. Anota o número é o 99129-4258, 99129-4258. Destaque do RBV Agro. Vamos às manchetes do programa de hoje. Virose causada por insetos tripes, provoca prejuízo em lavouras de tomate. Ataque da cigarrinha destrói plantações e preocupa produtores de milho. Vamos saber como está a colheita de cebola aqui na região. Empresa de lácteos do município de Caçador recebe certificado e poderá ampliar vendas para todo o estado. E você vai conhecer mais sobre uma fruta de origem mexicana que vem sendo cultivada também aqui no meio oeste de Santa Catarina. Tem ainda a história de um pássaro de canto assustador conhecido como mãe da lua e uma ovelha que deu à luz a trigêmeos. RBV Agro. Priscila, como os dois últimos programas foram de retrospectiva, hoje é dia de colocar a casa em ordem. Exato, tem muita matéria boa na gaveta e que ficamos devendo aqui no Agro, como por exemplo a entrevista com um dos primeiros enólogos de Santa Catarina. Até o vinho chegar na mesa, há diversos processos, inclusive profissionais. Mas você sabe quem é o responsável pela curadoria, pela qualidade da uva, do vinho? É o enólogo. E inclusive nós estamos aqui numa vinícola para entender mais sobre esse profissional e conversar com um dos primeiros enólogos de Santa Catarina. Esse é o Arcângelo Simeonato, entende tudo de vinho, das variedades, do processo. E isso desde que chegou em Santa Catarina, lá em primeiro de janeiro de 1970, para trabalhar em uma associação das cantinas do Vale do Rio do Peixe, que compreendia as cidades da região. Era um trabalho assim mais de higiene, porque naquela época, 50 anos atrás, era tudo de madeira, os vasilhamos, as máquinas eram tudo de ferro. Então tinha muitos problemas, tanto na parte de higiene, como na parte técnica. Tinha problemas de doença, aquela história toda. E o tempo foi passando e os equipamentos modernizando, o profissional amadurecendo e passando por diversas vinícolas da região. Você vê hoje, a tecnologia é fora de série. Temos vinhos muito bons, vinhos assim que merecem todo o nosso respeito, que com grandes marcas aqui em Santa Catarina, né? E aqui na nossa região também é uma evolução muito grande. Mas peraí, para vocês que acham que vinho é só beber e não sabe o quanto o processo é trabalhoso até o vinho chegar à sua taça, o seu arcângelo vai explicar o que faz um enólogo. O enólogo, como é que se diz? Ele poderia até pegar na parte da produção aqui das pareiras, porque é viticultura e enologia. Mas a gente se atém mais à enologia. Então é a prática de colher a uva, receber a uva madura. Então o enólogo tem que ver essa parte da maturação fenólica, para receber as uvas em condições com mais teor de açúcar que tiver, melhor é o produto. E a elaboração, sistema de elaboração com um controle de temperaturas e daí tem as cortes, os tratamentos, filtragens, análise do laboratório e até o envase. Evandro Olivo é um dos sócios proprietários de uma vinícola de Pinheiro Preto. Eles produzem cerca de 400 mil litros de vinho por ano e o Arcângelo fez história nessa empresa familiar. O Arcângelo é uma pessoa que ele sempre fez parte da produção da da vinícola. Então ele sempre procurou inovações, novos métodos de vinificação, né? Então a gente sempre teve uma boa parceria com ele, né? Pra gente conseguir bons produtos, né? É muito conhecimento, né, seu Arcângelo? Anos de estrada participando e deixando sua história em cada cantinho de muitas das vinícolas da região meio-oeste catarinense. E a realização, como fica depois de aposentado? Estou realizado e eu acho que a gente fez a parte da gente e saudades, né? Mas é que também a gente pensa assim que tem que viver um pouco a vida da gente e deixar pra outros continuarem fazendo a história deles, né? Agora a gente vai para o momento mais especial dessa reportagem, o momento da sabragem. É uma antiga tradição que a pessoa pega o espumante com o facão e abre. A falta de chuva durante o ano prejudicou diversas culturas agrícolas, entre elas a cebola. A quebra em relação à safra passada pode chegar a 30% entre os produtores do sul do Brasil. Mas os agricultores que conseguiram suprir a demanda de água nas lavouras estão comemorando a colheita. Produtores de cebola da região meio-oeste de Santa Catarina estão em plena colheita da safra 2020 e 2021. Em ano marcado pela estiagem, aqueles que conseguiram suprir a demanda de água nas lavouras estão comemorando os resultados. É o caso do produtor Giovanni Moraes, da localidade Rio dos Patos, em Lebon Regis. Devido ao clima ter sido bem complicado esse ano, pouca gente teve condições de irrigar da forma que precisava. E a gente como conseguiu um diferencial de ter água e uma estrutura que permitiu fazer isso, vai ter um preço bem compensativo. Moraes tem 40 hectares plantados de cebola, totalizando uma produção superior a 2 milhões de quilos por ano. A cebola daqui vai para todo canto do Brasil, 60% para Manaus, vai bastante para Belém, São Paulo, também um mercado bem consumidor, exigente, gosta muito de qualidade. Segundo o pesquisador da IPAGRE, da Estação Experimental de Caçador, Leandro Rã, a cebola é uma cultura bastante significativa na região meio-oeste de Santa Catarina, com grandes áreas plantadas em municípios como Lebon Regis, Caçador, Fraiburgo, Curitibanos, Rio das Antas e Macieira. Nós estamos falando mais ou menos de 2.500 hectares de cebola. A maioria são pequenos produtores que têm, juntamente com cebola, outros cultivos de valor comercial. Então é uma cultura interessante para o inverno, que daí não tem tantos cultivos na nossa região. Então ela, num sistema de rotação de culturas, é uma cultura bem interessante, que pode agregar muito ao produtor. Para o pesquisador da IPAGRE, esta safra mostrou a importância do planejamento no agro, neste caso, para garantir reservas de água nas propriedades. A grande lição que o produtor tem que levar desta safra é que ele tem que pensar em reservatórios de água para seus cultivos, seja na cebola, seja o alho. Então ele tem que considerar que esse ano ele pode voltar a se repetir. Pode ser ano que vem, pode ser daqui a dois anos. Então é uma cultura que vale muito a pena o produtor se planejar, se preparar, para justamente conseguir superar essas dificuldades. De acordo com o produtor, outro fator importante para diminuir perdas na cebola é o cuidado com o armazenamento. Tem pessoas que chegam lá no final, tem 5%, 3% de perca por armazenagem. Tem gente que chega lá no fim e tem 50% de perca. Então, às vezes, muito mais do que o próprio lucro que ele ia obter naquele ano. Então eu acho que tem que ficar bem atento e perceber uma forma de armazenagem mais adequada. A gente está tentando fazer alguma coisa diferente esse ano, de levar o bispo para o campo e fazer lá um sistema de cobertura para que ele tenha mais ventilação e talvez com isso tenha uma vida útil, melhor a cebola. Que ela possa chegar lá em março, abril, com menos perca. Esse ano até a perspectiva é muito boa de mercado. Ele já está sendo bom nesse momento, mas a perspectiva será ainda melhor para aquele produtor que tem uma cebola de qualidade, se ela puder ser armazenada em boas condições e explorar o mercado depois, lá por março, abril, quando a expectativa de preço será ainda maior. Plantações de tomate aqui na região estão sendo afetadas por uma virose chamada viracabeça. A doença é causada por insetos que apareceram mais esse ano devido ao clima seco lá na época do plantio. Confira na reportagem. O clima seco que predominou em 2020 favoreceu a ocorrência de pequenos insetos chamados trips. Eles são vetores de uma virose que tem afetado lavouras de tomate. O problema tem causado dor de cabeça para produtores da região meio-oeste de Santa Catarina. O pesquisador da EPAGRE, da Estação Experimental de Caçador Juracilins, explica como o vírus atinge as lavouras. Geralmente, de uma safra para a outra, as plantas que são hospedeiras dos vírus são as plantas daninhas. E esses insetos, eles ficam se alimentando dessas plantas daninhas. E se ela estiver contaminada com o vírus, ele adquire o vírus. Esse inseto, então, quando ele ficar adulto, ele vai se alimentar de uma planta de tomate. E assim, à medida que a população do trips vai aumentando na lavoura, ele vai espalhando o vírus para as outras plantas. Segundo o pesquisador, as viroses são comuns nas lavouras de tomate, mas o que potencializou o problema esse ano foi a seca na época do plantio. O inseto, ele é muito favorecido pelo clima quente e seco. Como a gente teve aí alguns meses atrás, né, que a gente teve um período de seca muito grande, né, então a população desses insetos aumentou muito. E coincidiu com a época do plantio de tomate. Então, quem fez esse plantio mais antecipado ali, em alguns lugares, teve muito problema com a virose. A virose transmitida pelos insetos trips causam uma doença chamada vira-cabeça. Uma das consequências é o arqueamento do ápice do tomateiro, comprometendo a produtividade. O pesquisador Fernando Monteiro alerta que não há um tratamento para eliminar por completo o problema. A Ipagre tem orientado o tratamento preventivo do inseto, né, Uma vez que a planta já está com a virose, infelizmente, não há nada o que fazer. Alguns agricultores até esperam que a planta dê alguns frutos para que se haja, pelo menos, alguma colheita, né, mas o indicado é realmente eliminar, porque tirando o vírus, mesmo que o inseto se alimente da planta, ela não vai ser capaz de adquirir o vírus e transmitir para outras plantas. De acordo com Monteiro, uma das recomendações para controle de viroses é evitar o cultivo do tomate próximo a plantações de outras culturas. Em muitas áreas, o tomate, ele está sendo cultivado ao lado do milho, então é muito difícil você controlar esse inseto tendo plantas como o milho do lado, porque não se faz o tratamento para esses insetos no milho, e mesmo que fosse feito, é muito difícil ter uma eficiência, porque ele fica abrigado ali nas folhas do milho, né. Então, a expectativa de perda é bastante grande, tem muitos produtores nos procurando para a gente fornecer laudo para comprovar essa situação atípica que está acontecendo no campo. Além disso, há outras dicas de manejo que devem ser seguidas pelos agricultores. É muito importante que o agricultor procure as orientações de um engenheiro agrônomo, pode ser da agropecuária, pode ser algum estacionista da Ipagre, e além disso, é importante que esse agricultor, ele também leia as informações técnicas contidas na bula do produto, porque o que a gente observa muitas vezes, que o erro, a causa do insucesso do controle do TRIPS, não está relacionada à eficiência do produto, e sim problemas na aplicação. A safra 2020-2021 do milho-grão já acumula 19% de perdas por conta da estiagem, com expectativa de produção de 2.341.000 toneladas em Santa Catarina. Agora, outro problema conhecido como cigarrinha do milho pode aumentar ainda mais os prejuízos. A praga foi identificada em várias lavouras, especialmente no oeste de Santa Catarina. A alta incidência de cigarrinha do milho está preocupando produtores. Em Iomerê, a agricultora Morgana Bavaresco gravou um vídeo mostrando uma lavoura inteira destruída pelo inseto, que é vetor de doenças. Milho tudo caído, quase 100% da lavoura caída. E a galera achando que a vida de colônia é fácil, né? O que faz uma situação dessas? O problema já foi identificado em várias regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, segundo o entomologista da IPAGRE, Leandro Ribeiro, e pode comprometer a produtividade do milho. O dano direto decorrente da sucção de seiva e de injeção de toxina nas plantas só é observado em altas infestações da praga. E a principal preocupação é com a transmissão de micro-organismos causadores do complexo do enfesamento, ou seja, de três doenças conhecidas por enfesamento pálido, enfesamento vermelho e virose da risca. Uma vez que a cigarrinha do milho atua como um vetor obrigatório desses agentes fitopatogênicos para a cultura do milho. As perdas ocasionadas pelas doenças do complexo de enfesamento podem chegar a mais de 90%, especialmente em lavouras cultivadas com híbridos suscetíveis a tais doenças, e em anos com condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento das doenças associadas. É importante que os agricultores estejam atentos às recomendações de manejo para evitar prejuízos. Milharais atacados pelo complexo de enfesamento apresentam como sintomas a redução do porte de plantas, pela redução do tamanho de entre nós, o multiespigamento, a redução da altura de inserção da espica e a má formação de espicas e grãos. Quanto ao manejo, apenas o controle químico do inseto vetor na pós-emergência da cultura não tem sido suficiente para a redução dos danos ocasionados pelas doenças transmitidas pela cigarrinha do milho. Assim, faz necessário adotar outras medidas de manejo de forma integrada em um contexto regionalizado. Entre elas, inclui-se a eliminação de plantas espontâneas de milho no período de entre safra, conhecido como milho tiguera, e evitar o cultivo de milhos em áreas próximas de lavouras com a incidência do complexo de enfesamento. Além disso, a utilização de híbridos tolerantes aos patógenos transmitidos pela cigarrinha do milho, o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicas, de modo a proteger as plantas nas fases iniciais de desenvolvimento, e o manejo químico em pós-emergência, especialmente no período crítico da cultura, que perfaz os primeiros 30 a 40 dias após a emergência das plântulas, são medidas importantes. Vamos a um breve intervalo e, na sequência, tem muito mais aqui no RBV Agro. Inclusive, Murilo, tem a matéria da pitaia. Essa fruta bonita que a gente está vendo aqui, inclusive, eu vou provar. Na verdade, vamos provar no final do programa, ver se ela realmente é saborosa. Arruma uma colher para mim que eu quero provar também. Depois do intervalo, você confere a matéria e a degustação lá no final do RBV Agro de hoje. Tchau, tchau. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Estamos de volta com o RBV Agro e vamos registrar os recados dos ouvintes e internautas. A Fabiana Cavicchioli, da linha Cará, em Caçador, compartilha belas fotos da propriedade da família dela. Um abraço, Fabiana. Obrigado pela audiência. A Karina de Lima Maia mandou uma foto de um pé de pimenta. A Karina tem apenas 9 anos. Um abraço, querida. Ivete Favarim, registrando um pé de figo na casa dela e também um pé de caqui. O Carlos e a Kátia Barahuna, linha São José de Videira, também participam do Agro. Eles mandam uma foto e contam que na propriedade tem uma ninhada de porquinho que está ganhando leite na mamadeira. A Maria Inês e o Ari, que acompanham o nosso programa lá em Iomerê, mandam fotos de um pé de guabiju. Conhece, Priscila? Eu conheço não, Murilo. Pela foto, achei muito parecida com o araçá. Essa sim é uma fruta que eu gosto, principalmente o araçá amarelo. A Maria Inês está contando que as pessoas param na rua da casa dela para comer o guabiju. E tem outra fruta comum aqui na região que é a uvaia. O registro é da Ângela Maria Mazurek Rabuski. Quem plantou o pé de uvaia, segundo ela, foi o marido Evandro Rabuski. Que legal. Obrigado pela participação. A Ângela e o Evandro são professores e moram no interior de Pinheiro Preto, lá na linha União. E a gente, né, Murilo, fica muito feliz de receber o carinho dos nossos ouvintes e internautas aqui no Agro. Você que se liga no programa, manda também sua mensagem, seus vídeos, fotos, sugestões. O número do WhatsApp é o 99129 4258. RBV Agro. Já que o assunto é fruta, agora vamos falar de uma exótica, a pitaia. Originária do México e de países da América Central, a pitaia parece ter desembarcado de vez no Brasil. Tanto é que, por causa da procura crescente, a fruta vem sendo cultivada também por aqui, na região meio-oeste. As versões mais consumidas são a de casca rosa com polpa avermelhada e a de casca rosa com a polpa branca. A pitaia concentra poucas calorias e, apesar de doce, não é um alimento rico em açúcar. Confira na reportagem de Fabiano Trindade. E já iniciou a floração e polinização das pitaias, fruta que está sendo cultivada e apreciada nos últimos anos na região. Também conhecida como fruta do dragão, por causa da casca irregular e dos gomos escamosos, ela nasce de um tipo de cacto. A pitaia possui vitaminas como a vitamina C, B1, B2, B3 e minerais, como ferro, cálcio e fósforo. A fruta exótica fez com que agricultores de videira apostassem em uma nova alternativa de produção e que pode beneficiar principalmente o pequeno agricultor rural. Na comunidade de São Roque, interior do município, está localizado o sítio das pitaias, propriedade que produz o fruto. Segundo o produtor Douglas Pelissari, a iniciativa deu certo e essa é a primeira florada com a expectativa de uma safra boa do fruto. A gente está fazendo a polinização das pitaias, que é um processo simples que consiste em trocar o pólen das flores, a vermelha na branca e a branca na vermelha, que garante a qualidade, o tamanho e a 100% de pega das flores. Esse processo a gente começa a fazer em torno das 7 horas da noite e vai até as 10 horas da manhã do dia seguinte, no caso. Tenho esse período para fazer esse processo. Depois disso as flores já começam a murchar. Então, a gente está nessa fase do cultivo, essa florada que abriu aí, temos em torno de 10 mil flores abertas aí, estamos trabalhando com elas agora, né? Sendo que dá em torno de 10 a 12 floradas no ano, a gente está na primeira florada. Sem dúvida é uma cultura que está chegando aí para movimentar a agricultura aí na nossa região. É uma atividade muito rentável, não é difícil de produzir. Claro, tem os seus desafios também, né? Mas não é difícil de produzir. Adriano Escuciato, que é sócio do sítio das pitaias, lembra que as primeiras frutas devem ser colhidas em 45 dias e faz um convite a todos que queiram conhecer mais sobre a fruta. Convidemos a todos aí que queiram adquirir a fruta, que uns 45 dias ela já vai estar pronta para consumo. Quem gosta da pitaias sabe que o que ela existe de nutrientes nela, né? Então, é uma fruta alta, rica em vitaminas. Então, quem quer experimentar um dia a pitaias, é só chegar no sítio das pitaias que vai ser bem atendido. Beleza, pessoal? Só mostrando aí um pouco aí como é que é feito o nosso trabalho. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade. Um nascimento raro aconteceu em um sítio no município de Videira. Uma ovelha deu à luz a três filhotes. Eu vim até o interior de Videira, na comunidade de São José, onde uma ovelha da raça Santa Inês deu à luz a três filhotes. Isso aconteceu na propriedade do seu Arlindo Anastácio, e eu vim aqui saber dele como é que isso foi acontecer e a surpresa que a família teve. Essa é a única ovelha que o senhor tem ou o senhor tem mais? Tem mais umas. A gente comprou para as crianças brincar, os netos. E daí foi se apegando com os animalzinhos, fomos criando. Já tem umas que já está quase servindo para consumo. É a primeira cria dessa ovelha? É a segunda. Comprei, ela era bem novinha. Comprei para as crianças brincarem. Daí, um dia, emprestamos um macho de um colega meu. Ela enxertou, nasceu dois machinhos pretos. Agora, a segunda cria, os machinhos estão com seis meses e meio. Ela enxertou logo em seguida, com os três agora nasceram hoje. Ali para as nove e meia, dez horas por ali. Eu não esperava, eu achava ela meio magrinha assim. Eu pensava, vai vir dois de novo. Assim, agora os três, o terceiro vai ter, vamos fazer mamadeira, vamos criar que nem um guachinho. Mas quero ver se consigo deixar junto com a ovelha, para a gente ir acompanhando, fazendo para bonito. E ela está cuidando bem dos filhotes? Mas não recusou nada. Está cuidando normalmente um e o outro. Não desvia nada. Foi uma surpresa boa? Mas grande, grande. Olha, os netos, os amigos ali. E o meu rapaz, a hora que chegar, vai ficar pulando para cima, porque ele gosta dos animalzinhos, que nossa, até nós sempre gostamos de ter os animazinhos. Viemos para o sítio por causa disso. A Isadora agora vai contar para a gente como são os nomes dos filhotes. O mais branquinho se chama Baumilha, o mais pintadinho se chama Miquinha e o mais ou menos assim meio pintadinho, ele se chama Floquinho. E a mãe deles tem nome também? Não. De Rebeca? Rebeca. A raça de ovelha Santa Inês é conhecida pelos partos múltiplos, mas a probabilidade de nascerem trigêmeos é de apenas 3 a cada 100 partos. E você sabia, Murilo, que existe um pássaro chamado Urutal, conhecido também como Mãe da Lua? É uma ave de hábitos noturnos e que para muitos tem um canto assustador. Pois é, um morador de videira encontrou um Urutal e compartilhou essa história com o nosso programa. Vamos acompanhar. Mãe da Lua, Emenda Toco ou Urutal. É uma ave de hábitos noturnos e olhos arregalados que tem a habilidade de se camuflar em cima de troncos. Ela fica imóvel, permitindo até a aproximação das pessoas. Um exemplar do Urutal apareceu em uma propriedade rural na comunidade de Passo da Felicidade, em Videira. E o Dalvair Andreola registrou o pássaro e enviou para o RBV Notícias. Dia 25 de dezembro de 2020, estava caminhando e encontrei o famoso Urutal, ou Mãe da Lua, como alguns conhecem. Ao chegar perto dele, percebi que ele tem um ovo incrível, né? Isso são mais ou menos uns 100 metros longe da minha residência. Show de bola. Uma ave incrível. Às vezes ele até deixa passar a mão. Ele abre o olhão, mas não arega. Como a natureza é bonita, quase nem me dá para perceber. Se você olhar de longe, parece a ponta do palanque. O Urutal tem um canto triste e até assustador para quem não o conhece. O que dá origem a muitas lendas. Alguns acreditam que o pássaro seria uma mulher que perdera seu amor. Por isso também ele é conhecido como pássaro fantasma. Outros dizem que o canto da ave é um presságio ou aviso de morte. Nosso próximo destaque. Empresa de lácteos de caçador recebe certificado da SIDASC e poderá ampliar vendas para todo o estado. Rita Martini. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, entregou nesta segunda-feira, dia 28, o título de registro de serviço de inspeção estadual à empresa Laeto de Caçador. O ato ocorreu na sede da empresa, localizada no bairro Reunidas. Em atividade há quatro anos e atualmente com 36 produtos lácteos, como iogurtes e doce de leite, a empresa buscou a certificação estadual para ampliar os negócios, como explica o proprietário Thomas Mafessoni. Para conseguir esse processo, a gente teve que realizar um projeto com um arquiteto e uma equipe de engenharia civil especializadas na parte de alimentos. Ele foi aprovado e a gente pôde, nesse começo de ano, estar construindo aqui a parte física da nossa empresa. É muito importante porque, até então, a gente trabalhava só no municipal. Nós poderíamos vender apenas na cidade de Caçador. Com esse selo, a gente pode abranger o Estado inteiro, nesse primeiro momento para o Estado, e depois estar tentando um selo nacional para poder vender no Brasil inteiro. Essa é a nossa meta. O processo de adequação física e demais exigências para a obtenção do certificado estadual durou cerca de um ano. O gestor regional de defesa agropecuária da SIDASC em Caçador, Luiz Felipe Sperre Brat, comemora a conquista da empresa. Hoje, para nós, isso é um motivo de orgulho, principalmente no ano que nós estamos vivendo, com bastante dificuldade, em que os empresários conseguiram alcançar esse sonho almejado deles de fazer a conquista desse certificado e poder fazer a venda desses produtos, não só para Caçador, mas para o Estado inteiro. Em Santa Catarina, 480 empresas têm o certificado de inspeção estadual ativo. A médica veterinária Bianca Chimenez lembra que empresas interessadas em ampliar seus negócios através do selo devem procurar a SIDASC. Todo produtor que tem interesse em obter o serviço de inspeção estadual, ele precisa procurar um dos escritórios da SIDASC regionais, para que, então, converse com os coordenadores do serviço de inspeção estadual e receber todas as orientações que são necessárias, seja para ele iniciar um novo processo, ou caso ele já esteja fazendo parte de algum processo, como um serviço de inspeção municipal, que ele possa estar, então, se readequando para atender as normas do serviço de inspeção estadual. Para o RBV Notícias, Rita Martini. E para fechar, quem gosta de cuca, e aqui eu lembrei que você fez uma reportagem da diferença de cuca e bolo, essa é cuca mesmo, aquela que tem o farelinho em cima. Hoje nós vamos lembrar uma receita que a Angélica Alves trouxe aqui no quadro Água na Boca, no RBV Notícias, cuca alemã com recheio de goiabada. Angélica Alves, é com você, Angélica. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo certo. Pensa comigo. Sabe aquela cuquinha de vó macia, com goiabada, com aquela farofinha crocante por cima. O Água na Boca de hoje é com receita de cuca alemã. Mais uma vez, a nossa amiga Siri Neide vai compartilhar alguns dos seus segredos de cozinha com a gente. Quais são os ingredientes dessa receita? Então, nós vamos precisar de 4 colheres de banha, 1 colherzinha de chá de sal, vai 1 xícara e meia de açúcar, e 3 ovos, 2 colheres de fermento, 1,2 kg de trigo e 1 litro de leite. Em uma bacia, coloque a banha, os 3 ovos, sal, açúcar, leite e fermento. Misture bem com as mãos e depois adicione o trigo. A massa tem que ficar mole e pegajosa. Quando chegar nesse ponto, deixe ela descansar. Deixar ela crescer, mais ou menos, descansar a massa por uma hora. E uma boa cuca alemã que se preze, tem que ter farofinha por cima. Então, vamos ao modo de preparo. Então, para farofa, nós usamos 300 gramas de manteiga. Se for com sal, é melhor que ela fique mais douradinha em cima. 400 gramas de açúcar e 600 gramas de trigo. Daí, eu, para não colocar a baunilha, eu coloco uma raspinha de laranja para ficar o sabor em cima da farofa. O segredo dessa farofa é a raspinha de laranja. Isso. Daí, a gente faz aquele cri-cri, sobra o açúcar. Daí, o que sobra do açúcar, eu ponho na farofa. E é hora de mão na massa. Misture tudo até dar ponto. O ponto da farofa é de ficar assim, você pega e aperta ela, fica inteira. Isso é só, polvilha por cima da cuca. Agora, a massa já ficou descansando por uma hora. E qual que é o próximo processo? O próximo processo, nós misturamos bem a massa. Ela tem que dobrar de volume. Daí, você pega os punhados e vai colocando na forma. E essa receita que a gente preparou, ela rende mais ou menos quantas cuquinhas? Ela rende sete cucas, mais ou menos de 500 gramas. E aqui, as formas já estão untadas com banho de porco? Banho de porco. Que daí, ela não gruda, né? O azeite, ele queima, daí não... e gruda a cuca. Depois de enformar a massa, a sirineide coloca o recheio, goiabada, banana, ou o que você quiser. E por último, polvilha a farofinha por cima. As cucas vão para o forno por cerca de 25 minutos em 180 graus. E chegou a hora de provar. Como já é de costume, eu vou baixar minha máscara para ver a hora da verdade. Uma verdadeira delícia. Digno do água na boca. E aí, gostou dessa receita? Semana que vem tem mais. Para o RBV Notícias, Angélica Alves. Ponto final no RBV Agro deste sábado. Obrigado pela audiência e bom final de semana. Valeu pela companhia. Para rever o programa e curtir as matérias em vídeo, acesse o YouTube e o Facebook do RBV Notícias. O Agro volta sábado que vem, mas antes do encerramento, nós vamos provar a pitaia, como falamos no intervalo do programa. E trouxemos a reportagem, o Fabiano Trindade, mostrando a florada da pitaia. Nós temos uma aqui para degustação, essa da polpa cor-de-rosa. A Priscila já está... E já estou comendo. E eu vou experimentar também, porque para mim é novidade. Nunca comi pitaia. Olha, Murilo, vou te falar. Gostosa, porém não é muito doce. Ela tem um gosto diferente, talvez seja da semente aqui. Eu também esperava que fosse mais doce. Eu ouvi falar que a da polpa branca é, sim, uma fruta mais saborosa, mais doce. Mas não é ruim, não. E eu gostaria de experimentar o sorvete da pitaia. Exatamente. Só que uma coisa que eu acho, assim, que é um preço meio salgadinho, né? Para não ser tão doce assim. Mas é uma fruta muito nutritiva, né? Rica em vitaminas e bastante apreciada pelas pessoas que gostam de uma fruta diferente. Exatamente. Vamos comer mais um pouquinho, então. Tchau, até sábado que vem. Tchau, eu vou continuar comendo aqui. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro